No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o gráfico de pizza, bom, a gente vai aplicar um exemplo simples, tá? E eu vou discorrer sobre algumas possibilidades, então primeiro a gente começa conectando os nossos dados aqui, de um arquivo JSON ou não, opa, vou conectar aqui a um arquivo CSV, né? Aqui eu vou em documentos, deixa eu ver se eu acho que a minha pasta do Tableau, mal, deixa eu pegar aqui o Superstore, né? Um arquivozinho aqui onde eu tenho algumas colunas em relação aqui a algumas entregas, né? De alguns produtos, então, vamos supor que aqui a gente queira ver uma visualização, né? Da parte de modo de envio e a quantidade de vendas, né? Então, o primeiro passo que a gente faria, né? É colocar as vendas aqui, ó, vendas em colunas, né? E o modo de envio em linhas, certo? E aí nós teremos a princípio um gráfico de barras, né? Que por padrão, o Tableau já identifica isso aqui como uma possível representação visual, mas se eu vir em Mostre-me e selecionar o gráfico de pizza, ele vai nos trazer aqui esse gráficozinho de pizza aqui, né? Já com cada parte aqui, o modo de envio em cores, né? E soma em tamanho, ok? A gente pode mudar aqui, e também soma tamanhos e em ângulo, né? Na verdade, ok? Bom, a gente pode ver que, naturalmente, já não existem mais colunas e linhas aqui, né? Mas outra coisa que eu também posso fazer, deixa eu excluir aqui, remover, remover, eu poderia ir diretamente na construção, ok? A gente pode montar manualmente, levando o modo de envio para cor, vendas para tamanho e vendas para ângulo. A gente teria a mesma visualização, ok? E para maximizar o tamanho desse gráfico aqui, né? Tipo, a gente não ver, ele desse tamanhozinho só, a gente teria aqui a opção de utilizar a exibição inteira, tá bom? E aí eu poderia alterar o título aqui do meu, do meu gráfico, né? Vou colocar aqui, quantidade de vendas, por modo de envio. Eu posso aumentar o tamanho para 20, deixar em negrito, e vou colocar aqui, como parte, né? Eu quero o robôto, deixa eu ver se eu acho aqui, você vê que tem inúmeras opções de grafia, né? Que você pode estar utilizando, ok? Aqui, robôto light, pronto. Vou aplicar, dar um ok, eu ainda posso centralizar, aqui está, né? Mas se a gente precisar escrever alguma coisa no nosso gráfico, né? Se eu passo aqui o mouse em cima de cada fatia, eu consigo ver a quantidade, mas eu queria que ele mostrasse aqui para mim, os valores, a porcentagem, né? Então, a gente pode colocar o modo de envio aqui em rótulo, ok? A gente vai precisar utilizar o rótulo, né? para fazer essas mudanças, ó. Rótulo, arraste dimensões ou medidas aqui, ou clique para ver mais as opções. Você também pode clicar aqui e ver aqui na sua fonte, né? O que você pode, necessariamente, precisar. Então, eu vou colocar o modo de envio e vendas também, aqui no meu rótulo. E aí, eu teria aqui, o modo de envio e vendas. Mas eu também quero colocar a porcentagem que esta quantidade representa, né? De vendas aqui. Eu poderia muito bem arrastar vendas novamente, aqui. E aí, eu colocaria aqui, em cálculo de tabela rápido, o percentual do total. E aí, ele me traria aqui, de fato, em porcentagem. E aí, quando eu arrastaria, aqui no meu mouse, né? Você vê que tem a quantidade de vendas, mas também temos a porcentagem do total de cada uma delas, ok? Bom, foi um pouco dessa visualização aqui, pessoal. aqui. Outra coisa também, vamos supor que, a gente tem vários estados, certo? Ou regiões também. Você poderia colocar a região aqui, em colunas, e você veria aqui, região central, sul, oeste, né? Mas, também poderíamos colocar isso em linhas. Pode parecer muito estranho, e fica muito simplificado, né? Essa nossa visualização. mas o melhor é arrastar para filtros. E aqui, por exemplo, eu poderia ver região central apenas, né? E poderia aplicar. Tá bom, ok? A gente estaria vendo região apenas central. Ah, eu quero outra. Eu quero... Deixa eu editar esse filtro. Quero ver apenas a região oeste. E aí, conseguiria ter aqui a visão apenas de região oeste, né? Bom, então tá aí um pouco da construção do gráfico de pizza, tá? De forma bem simples. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou aí, nessa construção, deixa o seu like, compartilha. Me siga também no LinkedIn para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma atualização lá que eu for participar da comunidade. E até o próximo vídeo. E aí,